O Brasil perdeu quase 21 mil empregos com carteira assinada em 2017. Construção civil foi o setor que mais demitiu. Boliviano acusado de duplo homicídio, estupro e ocultação de cadáver é preso em São Paulo. Varley, ex-jogador da seleção, é esfaqueado em tentativa de assalto em João Pessoa. Nove em cada dez vítimas da febre amarela são homens. O advogado entrega passaporte de Lula à Polícia Federal em São Paulo. Proibido de sair do país, o ex-presidente cancela a participação em evento da ONU. Lula iria para a Etiópia, onde participaria de um evento sobre o combate à fome. O presidente dos Estados Unidos faz discurso nacionalista em fórum econômico na Suíça e é vaiado ao criticar a imprensa. Fake news, fake news. Incêndio em Hospital Báctea, pelo menos 37 pessoas da Coreia do Sul. Reclamações sobre cobrança por bagagem pelas companhias aéreas mais do que dobram, segundo o site de defesa do consumidor. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. O homem mais procurado pela polícia da Bolívia foi preso em Santo André, na Grande São Paulo. Ele e o irmão, que também está detido, são acusados de matar o casal de jovens no Réveillon, em La Paz. Os corpos das vítimas foram encontrados em sacos de farinha dentro de um túnel 19 dias após o crime. O caso chocou os bolivianos. O ex-jogador Varley, que atuou em grandes clubes e vestiu a camisa da seleção brasileira, está internado em estado grave, depois de ter sido esfaqueado numa tentativa de assalto em João Pessoa, na Paraíba. Meio milhão de pessoas foram imunizadas no estado de São Paulo nos dois primeiros dias da campanha, com doses fracionadas da vacina contra a febre amarela. E subiu para 52 o número de mortes no estado, de um total de 134 casos. No país, são mais de 200 pessoas infectadas. Nove em cada dez pacientes são homens. A Prefeitura de Juiz de Fora, em Minas Gerais, confirmou hoje a primeira morte por febre amarela na cidade. Em Belo Horizonte, duas pessoas da mesma família foram internadas com os sintomas e uma delas já teve a doença confirmada. A favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, teve o segundo dia seguido de tiroteios. Ontem, um policial militar morreu nos confrontos. Bandidos de facções rivais disputam o controle do tráfico de drogas na região. Caminhões que custam mais de meio milhão de reais são o novo alvo das quadrilhas que atacam nas rodovias do estado de São Paulo. O roubo de veículos desse tipo cresceu mais de 30% no ano passado. A Polícia Rodoviária Federal não se manifestou até o momento. Cumprindo o Ordem da Justiça, a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva entregou o passaporte do ex-presidente à Polícia Federal em São Paulo. Lula embarcaria hoje para a Etiópia como convidado da Cúpula da União Africana sobre o combate à fome no continente. E além do caso do Triplex, o ex-presidente Lula responde a outros seis processos na Justiça Federal. Um deles, da Operação Zelotes, é que deu origem ao pedido de apreensão do passaporte dele. E veja a seguir, França enfrenta o janeiro mais chuvoso do século e regiões de Paris ficam debaixo d'água. Em Fórum Econômico na Suíça, o presidente americano Donald Trump é vaiado ao criticar a imprensa. Não perca, é já já. As demissões voltaram a superar as contratações pelo terceiro ano seguido. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, em 2017, houve o fechamento de quase 21 mil vagas com carteira assinada. E o setor da construção civil é o que mais demitiu. Uma boa notícia para o bolso. No mês de fevereiro, a conta de luz continuará sem a taxa extra. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que o mês ficará na bandeira verde, a mesma de janeiro, porque os reservatórios das hidrelétricas estão em boas condições devido à chuva. Depois de três anos em queda, a arrecadação federal cresceu 0,6% acima da inflação em 2017. A soma de impostos e contribuições federais chegou a R$ 1,342 bilhões no ano passado. Os franceses enfrentam o mês de janeiro mais chuvoso do século até agora. Várias regiões do país estão inundadas. Em Paris, o Rio Sena transbordou. O transporte público foi prejudicado e parte do museu mais famoso do mundo fechou. E você vai ver no próximo bloco. Dispara o número de reclamações contra companhias aéreas por causa da cobrança de bagagens. A tragédia da boate que completa cinco anos e responsáveis pelo incêndio ainda não foram condenados. Não perca, a gente volta já já. Em discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, Donald Trump defendeu o livre comércio desde que ele seja justo. Durante o evento, o presidente dos Estados Unidos ouviu vaias ao criticar a imprensa. Donald Trump negou as acusações de que teria tentado demitir o chefe da investigação sobre a possível interferência russa na campanha presidencial. Pelo menos 30 refugiados da Somália e da Etiópia morreram no naufrágio de uma embarcação perto da costa do Iêmen. O acidente, confirmado hoje pela Organização das Nações Unidas, aconteceu na terça-feira. Na Coreia do Sul, pelo menos 37 pessoas morreram no incêndio em um hospital. A tragédia da Boate Quissa e Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que matou 242 pessoas completas cinco anos neste sábado, sem a condenação dos responsáveis pelo incêndio. Todos aguardam julgamento em liberdade. Para sobreviventes e os familiares das vítimas, o drama não se apaga. O advogado de Mário Cipriani disse que tem convicção de que as instâncias superiores não vão levar adiante o pedido do Ministério Público para o defensor de Luciano Bonilha Leão. Fato de os réus não irem à júri popular não significa que não serão julgados. O advogado de Alessandro Spor não quis se manifestar. E nós não conseguimos contato com o advogado de Marcelo Jesus dos Santos. Um levantamento inédito demonstra que aumentou o número de reclamações contra as companhias aéreas por causa da franquia de bagagens. As queixas pela cobrança do envio das malas mais que dobraram desde que essa regra entrou em vigor há menos de um ano. Bem, em nota, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, informa que com a regra atual, o passageiro paga por aquilo, mas que é necessário ficar atento às condições contratuais. A mulher que teve a perna esmagada por um carro alegórico da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, no Sambódromo do Rio de Janeiro, foi operada hoje pela 15ª vez. E quase um ano depois do acidente, nada mudou no regulamento para melhorar a segurança de quem desfila e para quem assiste ao carnaval. A Liga das Escolas de Samba informou que as agremiações estão adotando medidas para melhorar a segurança dos desfiles. Sobre a assistência médica e financeira, a fotógrafa Lúcia Mello, a Liga não se pronunciou. O sábado será marcado pelo tempo instável na maior parte do país. As temperaturas ficam mais baixas por causa da chuva. Na madrugada de hoje, um temporal inundou ruas da cidade de Monteiro Lobato, no interior de São Paulo. 120 pessoas tiveram que sair de casa. O município declarou estado de calamidade pública. Já no Paraná, a chuva abriu uma cratera na BR-153, que está totalmente bloqueada. Amanhã, a chuva ainda atinge a maior parte do país, com risco de temporais e ressaca no mar entre o sul e o sudeste. As temperaturas chegam aos 33 graus em Manaus e 30 graus em João Pessoa, onde o sol aparece entre nuvens. Já na capital paulista, os termômetros vão aos 26 graus por causa da nebulosidade e da chuva. No futebol, o zagueiro Henrique, ex-fluminense, assinou o contrato de dois anos com o Corinthians. O São Paulo está perto de anunciar a chegada do atacante Nenê, do Vasco da Gama. Ontem, pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu mais uma e é o único time com 100% de aproveitamento. Agora, uma notícia curiosa. A dona da gatinha, que ficou famosa na internet como a gata rabugenta, vai receber uma indenização milionária nos Estados Unidos por direito de imagem. Boa noite! Boa noite, Brasil! Tchau!